Música Vocês estão na nova série temporada do Nutrindo na Cozinha Meu nome é Rodrigo Moreira, sou nutricionista E temos a honra de receber um convidado muito especial, o Chef Maurício Maurício, muito obrigado pela presença Obrigado, Rodrigo E vamos lá agora, o que você tem pra gente nessa receita de hoje? Cara, trouxe uma receita diferenciada de hambúrguer artesanal, né? Caseiro, pra fazer em casa, muito mais leve E vou te falar, economiza, você economiza no dinheiro e economiza nas calorias também Eu considero ele bem prático, essa receita E altamente já suculenta, todos estão ansiosos aqui pra comer E agora, passos, passos a passos, aí que desenvolvimento Ó, ingredientes, começar pelos ingredientes básicos Eu não gosto muito de usar o tomate, então vou fazer um x-salada só que sem tomate, tá? A única folha que eu vou usar é alface lisa Eu uso alface lisa porque ela não amolece com o calor do hambúrguer e do queijo Ela mantém a crocância, então é bom alface lisa Muzzarela de búfala Excelente produto, excelente alimento E bastante proteína E nós sabemos que a proteína é fundamental aí pra você ter uma condição de hipertrofia, inclusive Pra você que tá buscando isso O que mais, por favor? A muzzarela de búfala é muito mais leve que a muzzarela normal, né? Sim, mas o custo, né? Faz com que a gente também tenha essa condição de opção de usar a muzzarela normal como variação, né? Diminuiu o número de fatias aí na muzzarela normal Ao invés de colocar eu e muzzarela de búfala, a gente põe três Muzzarela normal, a gente põe uma Porque é muito mais rica em gordura Isso aí, então A gente tem que ser diminuída a porção Achei um pão de hambúrguer integral Olha, exatamente integral Depois a gente pode até disponibilizar a marca pra que vocês possam replicar Porque ele tem como farinha integral o primeiro ingrediente Caracterizando realmente o pão integral Isso aí Isso é excelente Pra dar cremosidade, eu não vou usar maionese Então eu optei por cream cheese Que também é um alimento mais leve Não é tão leve igual o creme de ricota, algumas coisas assim Mas ele é bem leve e bem saboroso, né? Concordo, eu acho que não há problema nenhum com isso, pelo contrário Aí se você quiser, por exemplo, colocar um alho picado Uma cebolinha picada nesse cream cheese Fica legal, pra dar uma aromatizada Também não é uma má ideia A carne, tô usando uma carne de segunda Uma senha, alguma coisa assim Pede pra que não tenha tanta gordura na hora de moer A gordura, ela é importante pra dar suculência e sabor Tenta no hambúrguer lá um pouco Se você quiser fazer um hambúrguer com pouca gordura Moe patinho, mas ele vai ficar um pouco seco Então a dica que eu dou é o seguinte Tava até comentando com o Rodrigo O patinho, tenta fazer ele um pouco mais mal passado Pra ele ficar mais suculento E sair aquela água na hora de você morder Pra ter mais suculência no lanche Optando por uma carne com menos gordura Você deixa o ponto um pouco mal passado Que vai ficar legal Legal, excelente E é isso daí E o salzinho Salzinho eu gosto de usar o sal rosa Do Himalaia Que tem bastante nutriente E não é refinado E não passa pela indústria do sal Que a gente conhece Que é bem pelos de sal à saúde Essas são as opções Vamos ao preparo agora Que eu vou comentar um pouco mais Sobre as propriedades Frigideira antiaderente Pra gente não usar óleo no preparo Ela já tá pré-aquecida Então tem que tá pré-aquecida Uhul Pra que o suco da carne Mantenha ela dentro Sem nada de óleo Nada de óleo Tá sequinho ali Então vou colocar Um aqui E o outro aqui Nesse momento Eu não tampo E não ponho o sal Eu vou deixar Ela selar a parte de baixo Pra que mantenha o suco da carne dentro E a suculência permaneça E é fundamental ter esse cuidado Então caso contrário Fica necessitado Essas técnicas de grelhado Até pra grelhar um frango Um bife É legal pra você manter suculência Aí você acaba Aprimorando o preparo do alimento Porque não é só fritar um bife lá E tira e corre Se você tiver técnicas de cocção E de preparo Você aguça teu paladar É fundamental A gente da área da ciência Também trabalha com conhecimento Na aplicação de orientação Se você também não tiver As técnicas aí de preparo Com certeza vai sair uma preparação E satura o sabor Você comeu o mesmo bife Todo dia satura Às vezes você faz uma Vou grelhar dessa maneira Da próxima maneira Grelha diferente Uma manteiga Uma manteiga gi Um azeitinho extra No final pra A gordura não saturar A carne Eu vou montar um hambúrguer aqui Pra vocês verem Eu vou O mamão minha Que é o mamão de mamute 180 gramas Isso dele cru Ele cru Quando ele for grelhar Provavelmente ele caia Pra 150 160 Com certeza Ela vai absorver água Na hora de resfriar Então 180 gramas Eu peço pra moer Duas vezes a carne E aqui o que eu vou fazer Eu vou dar umas palmadas Pra ela tirar o oxigênio Da carne dentro E ela ficar mais aerada E mais suculenta Isso é uma técnica importante Então você joga aqui Pum E dar uma desestressada também Pronto Só usou carne Só carne Eu não ponho nada Pra dar liga Isso é uma coisa importante A minha avó fazia Hambúrguer com pão Creme de cebola Só o hambúrguer Gera o alimento Mas Fica muito pesado Eu ponho só isso Por isso que eu peço Pra moer com um pouco de gordura Que é pra dar liga E o sabor Eu não preciso colocar nada Então aqui ó Aperto na mão E vou Pega toda a palma É Essa parte na lateral É onde eu vou moldar O hambúrguer aqui do lado Então eu tô apertando Pronto Tá pronto Não precisa ficar lindo Maravilhoso Se quiser que fique lindo Maravilhoso Aí você fica aqui assim Com mais cuidado Então fechou Hambúrguer Já posso virar Provavelmente ele já tenha Sei lá da parte de baixo Vamos lá Ó doutor Olha só Zero de óleo Você vê que a frisadeira Tá sequinha Exato Pronto E você explora Com isso Até um pouco da gordura Vindo do próprio Exatamente Entendeu Você mantém Ó tá vendo que aqui Ele não tá seco Sim Tá bem suculento Tá bem úmido Exato Aqui eu já consigo Colocar o sal Por que eu ponho o sal Só na hora que eu viro Porque essa aguinha Que tá aqui em cima Vai absorver o sal E vai puxar o sal Pra dentro da carne E vai Obviamente temperar lá dentro Então vamos lá É E na hora que eu virar Ele queima o sal Que ficou na parte de cima Entendi Aí não Daquela crota São técnicas Isso são técnicas Então vou colocar o sal Sal moedo na hora É importante também Mais sabor Excelente Bom É importante destacar Que o sal é necessário Ser consumido por todos De uma forma regular E assim Sem estar Insuficiente Nem exagerado E tem muita gente Retirando totalmente O sal da alimentação E isso também é contraindicado Então não tem problema nenhum Fazer desse jeito Pelo contrário É uma indicação Ainda mais essa versão Do Himalaia Nós sabemos que a diferença Entre o sal normal Vamos dizer E esse sal do Himalaia É que ele tem mais Micronutrientes Mas a porção Que a gente utiliza É tão pequena Que isso não faz tanta diferença Mas tem mais aroma Normalmente Que come Assim O sal Eu digo que ele é Um realçador de sabor Você pode colocar Tempero pra caramba Alho Cebola Cebolinha Tudo Cheiro verde Se não tiver o sal No final Na medida exata Por isso que existe Receita Por isso que existe Sal a gosto Mas não é o a gosto Nada Entendeu É pra você sentir Vai sentindo Vai provando Pra ficar no teu sal Ideal Tem muita coisa Que você come Hoje em dia Uma industrializada Que tem muito sal Sim Às vezes Muitas hamburguerias Que a gente vai Às vezes a gente tem Até um custo alto Eles usam um produto Que chama glutamato De monossódio Que é Vilão Da saúde E aí Ele faz você Ficar mais saciado Você come menos Ficar mais saciado Mais inchado Retém líquido Teu de sódio Exatamente Aqui a gente tá fazendo Uma coisa que é Super saudável Um queijo Moçarela de búfala Um alface Um pão leve Tá cheiroso hein Doutor Vamos botar o queijo já Não é nada A fatia de moçarela De búfala Quem não gosta de um queijinho Como é moçarela de búfala Eu vou caprichar Porque é leve Isso aí Bem rico em proteína Também É um reforço Somado a esse Esse hamburgão Que você vai tomar Excelente refeição Nesse quesito Daqui a pouco Vem a mágica The magic Agora é o seguinte Eu vou tampar Nessa panela Vou abaixar um pouco O fogo Pra que não queime E vai ficar um pouco Defumado O hambúrguer Então Tampei Enquanto tá derretendo O queijo ali Vou só tirar Esse hambúrguer daqui E a gente vai passar O creme No pão E vai colocar o alface O jeito que ele falou Parece que você não tem Tanta referência Do quanto Isso ficar defumado Eu me assustei Se não fosse um chefe Fazendo essa preparação De fazer o defumado Eu não teria deixado De chegar nessa condição Então Certamente Aí é importante Ter algum profissional Te norteando Pra fazer uma técnica Que pra você é simples Mas pra gente É Na verdade assim São coisas que Cria coragem E se joga Vê um videozinho Na internet Esse que a gente Tá fazendo É importante Pra que você tenha Técnica Às vezes Ah não quero usar Um hambúrguer Mas eu quero usar Sei lá Um peito de frango Que eu tenho já pronto Coloca lá Põe o queijo Tampa Deixa defumar Vai regulando o fogo Aqui pra você Não queimar tua casa E não explodir tudo E assim vai Não é não Eu também acho Eu acho que Cria coragem Na cozinha É importante Na gastronomia Então pego a parte De baixo Sempre uso a base Isso montagem É algo mais Mais simétrico Assim Então eu ponho O creme Na parte de baixo Porque o hambúrguer Vai em cima Vai aquecer o creme E vai umedecer Eu acho legal O alface Eu coloco Depois E põe o lanche Essas são técnicas Legais de aprender Então eu ponho Uma colher generosa Aqui de cream cheese A apresentação Faz toda de ferrita É A gente come com os olhos Não adianta E muitos lugares Onde a gente vai Onde a gente sai Pra comer É Os ingredientes São iguais A gente tem em casa Mas a apresentação Ele cobra Pela apresentação Que ele está mostrando E eu acho que isso vale Porque é como se fosse Uma obra de arte Sem dúvidas Sem todo o cuidado Toda a técnica Utilizada pra isso Se não todo mundo Conseguiria fazer Sem É verdade Sem ter informação Então ó Fechou aqui Vou colocar Cada um em um prato Pra ficar bonitinho E a gente dividir Esse pãozinho aqui Ele vai Dá uma olhada aqui pessoal No chance Aí sim Pãozinho a gente vai colocar A parte de cima Já no queijo Já acopla Já acopla Aqui a gente já desliga o fogo Excelente Dois aqui Alface Que eu já ia esquecer Boa Alface lisinha Bem lavada Alface é bom Tá lavada Bem seca Que ela mantém a crocância Então eu coloco As folhas Por cima do creme Excelente E sempre quando temos fibras Junto a um alimento Como o pão por exemplo Você diminui a velocidade De liberação de açúcar Isso é um ponto relevante Aí sim Dá mais saciedade Aí sim E sabemos também Que cor faz toda a diferença Não só na apresentação Mas no fornecimento De nutrientes Então quanto mais cor Tiver essa apresentação Como essa já tem Umas quatro cores Diferentes Só alegria Ó Então eu coloco Em cima Posso colocar o dedinho aqui Ó E apenas Estaciono o lanche lá Vem pra mim Que delícia Esse aqui ó Vixe Esse aqui ficou com aquele Queijinho queimado Hum Esse aqui vai dar briga Ó Ó Dica Tranquilo assim Pra ser feita Olha só O queijinho queimado Vou colocar aqui De ladinho É isso doutor Estamos aqui Com dois Esse é o teu tá O queijinho queimado Porque você é o chefe Essa composição De refeição Cabe de forma adequada Pra qualquer tipo De objetivo É saudável Consumido dessa forma Porque a gente Indica então Ser preparado De forma Caseira E não Ultra processada Porque é a correlação Negativa Com os ultra processados Em relação a sua saúde Assim você come Algo mais saboroso Do jeito que foi passado Pelo chefe prático De ser preparado E pô Você consegue entreter Muita gente Dentro dessa preparação Que quem não gosta De se reunir Pra fazer um hambúrgão O intuito da gastronomia É exatamente esse Ela começou Com os grandes banquês Com os reis Se juntavam pra comer Então não custa A gente fazer uma receita leve Moderna de hambúrguer E junta todo mundo Aí pra aprender Sensacional Vocês então Conseguirem replicar Não deixem de mandar Uma foto pra gente Marcar outras pessoas E muito obrigado Por todos que estão assistindo Até uma próxima E degustem Isso aí Valeu galera Obrigado Eu adorei A textura Adorei o cheiro Aroma e tal E também o ponto Que você conseguiu Fazer mal passado Mas assim Como é que Qual a técnica Quais são os cuidados Pra conseguir O ponto da carne É o seguinte Gosta de mal passado Obviamente ela vai ficar Mais suculenta Mal passado é Quando tá grelhando O hambúrguer Apertou Saiu o líquido E ela tá molinha Mal passado Apertou Saiu um pouquinho líquido E ela tá um pouco Mais rígida Ao ponto Apertou Tá um pouco dura E não saiu nada De líquido É bem passado Não tem como errar Chega disso agora Vamos comer E aí cara Quanto mais a gente comer Mais feliz a gente vai ficar Não tem outro segredo Hambúrguer É eu no caso Comeria uns três desse aqui Mas como a gente tá Num canal fit E tal Eu vou Só segurar Tipo Ana Maria Braga Solta os cachorros Solta os cachorros Solta os cachorros Solta os cachorros Que já tá dando briga aqui Obrigada Me liga Que delícia Excelente Parabéns Obrigado doutor Obrigado doutor